Oi, lindezas! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou fazendo um vídeo gravado, não é um vídeo ao vivo, é um vídeo específico e direcionado para o meu novo xodó, que é a ScanCut 2, o modelo 650W, que é essa daqui, é uma máquina de corte da Brother, olha que coisa mais linda! Eu já fiz um projeto, que foi a pasta organizador, que foi essa daqui, o projeto Dia dos Pais... Que o vídeo passo a passo já está aqui no canal, aqui no meu canal do YouTube, onde eu fiz o recorte deste contorno aqui, está vendo? Que foi este contorno aqui, então eu fiz essa brincadeira de relevo. Esse tecido aqui é o tecido Montana, é um tecido sintético, que ele é bem grosso, ele é 1.4, com fundo de microfibra, e cortou super bem, ficou muito, muito bem delimitado, muito bem cortadinho, ficou incrível, e eu me apaixonei pela máquina. Já fiz vários testes, mas faltava um vídeo mais explicativo, mais direcionado, mostrando todas as características da máquina, como faz o teste, que é uma coisa assim, fundamental no uso. Então, por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo mais direcionado, e no final eu vou estar gravando para vocês, olha, o passo a passo deste estojinho aqui, deixa eu fechar ele, né, para vocês visualizarem como ele é bem, bem lindo. Ó, eu vou estar gravando este estojinho aqui, ó, que eu fiz também o recorte, ó, todo na Scam Cut, e eu vou fazer esse recorte ao vivo, gravando para vocês, ao vivo não, né, gravado para vocês, como faz, e vou explicar como faz este estojo aqui. Mas eu vou fazer o corte dele para vocês, para vocês verem como é tranquilo, como é fácil e incrível com a Scam Cut. Vamos falar agora para vocês, gente, de algumas particularidades dessa máquina. Vou estar virando vocês aqui para vocês conhecerem, pera só um pouquinho. Então, vamos falar agora sobre as especificações da máquina, as diferenças entre esse modelo 650 e o modelo 350. O que a Scam Cut 2 traz de novidade diferencial? Essa daqui, como eu disse para vocês, ó, é a Scam Cut, tá vendo? CM650W, que é este modelo que eu testei e me apaixonei. Ela é utilizada para fazer corte, gente, em acetato, em adesivo, em EVA, em ima, feltro, papel, tecido, vinil, em várias coisas. Ela corta papel até 380 gramas. Eu cortei para vocês o Montana, que é este tecido sintético aqui, ó, com 1.4 de espessura, ou seja, uma espessura bem grossa. Ela é uma máquina bem completa, é uma máquina de corte, tá? Mas o que é o diferencial dela? O melhor diferencial dela, gente, é que ela conta com um scanner de 300 dpi integrado, ó, que ele fica localizado aqui na parte de baixo da máquina, ó. Vou abrir para vocês verem, ó. Ali na parte de baixo, ó, é o scanner da máquina. Esse scanner... Sam, mas o que é 300 dpi? 300 dpi, gente, é a qualidade desse aparelho, desse scanner. Ou seja, é um scanner de alta resolução e ele escaneia em cores. Então, vamos supor, se você escaneou uma imagem que tem verde, amarelo, vermelho, azul, você consegue estar selecionando e separando o corte. Ah, eu só quero cortar o verde, eu só quero cortar o vermelho. O que é bem legal, sabe? O que é bem diferente também. Outra coisa, outra particularidade deste modelo 650 é porque ela tem Wi-Fi aqui, ó, tá vendo? Você pode conectar o seu celular à máquina, você não precisa, você tem autonomia, você não precisa de um computador ligado nela para funcionar. Você consegue transferir imagens direto para Wi-Fi do seu celular, do seu smartphone, direto para a máquina. Então, você pode fazer o desenho, por exemplo, ou baixar o desenho do aplicativo da Brother, que é o ScanCut Canvas. É um aplicativo gratuito que você acha lá no, você digita no Google, no Google Canvas. Eu vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo da tela. É um aplicativo que não precisa fazer download, é online, é gratuito. Você entra, faz toda a modificação no seu desenho, já tem várias imagens disponíveis para você lá baixar, vários padrões com vídeos. É um programa bem, bem legal, eu gostei muito dele. Uma diferença que tem, gente, essa ScanCut 650 do modelo 350, é que essa esteira de escaneamento, as esteiras que vêm na máquina, são esteiras 30 por 30, são estas esteiras aqui. Mas tem uma esteira que é vendida separadamente, que é de 30 por 60, e este modelo 650 lê essa esteira de 30 por 60, o que é incrível e um diferencial bem legal. Outra coisa diferente é que ela tem, gente, um display de 30% maior que no outro modelo. Deixa eu só ligar aqui o cabo de energia, para a gente ligar a máquina. Então, esse display aqui é muito grande, ele é touchscreen, ou seja, você faz tudo com toque na tela, é colorido, e você pode fazer, gente, toda a modificação, aumentar, espelhar, girar, tudo neste display. Por isso que é legal ele ser 30% maior, porque assim você tem maior visibilidade. Você tem a opção do zoom, bem legal. Sam, mas como eu consigo imagens para a ScanCut? Primeiro, a ScanCut já vem em 102 desenhos, já na memória da máquina, mais 15 fontes. A 350, 600 fotos e 7 fontes. Então, essa é mais completa ainda. Sempre quando vê um modelo, né, gente, esse modelo é melhorado. No caso, essas são as diferenças. Ambas são excelentes, mas essa daqui tem a melhoria já de ter mais imagens na memória e de ter mais fontes, o que é bem legal para a gente estar trabalhando. E ela tem um diferencial, gente, que ela reconhece arquivos com a extensão SVG. Arquivos SVG, se você colocar lá no Google, assim, arquivos SVG, vai aparecer um monte de imagem. Então, é bem legal. Você já tem já mais esta opção. Além, é claro, do padrão PS, que é um padrão também das máquinas de bordado da Brother. E também você tem a extensão PHG. Todas essas extensões você pode estar transferindo ou criando já no Canvas, tá bom? Sam, mas eu tenho um desenho. Por exemplo, quando você fez esse contorno aqui, como você pegou esse contorno? Gente, eu imprimi esse contorno do Google em uma folha de sulfite, coloquei na minha esteira de papel, escaneei, e aí ficou gravado na memória, e aí eu fui e recortei. Ou seja, você pode, três formas de você obter imagens. Primeiro, na memória interna da máquina. Segundo, você faz pelo arquivo Canvas, você modifica pelo arquivo Canvas, ou você cria no arquivo Canvas. Você pode transferir pela máquina por Wi-Fi, ou por pendrive, ou conectar o seu computador, que aqui do lado tem entrada para a conexão de computador, laptop e notebook. E a terceira forma é escaneando. Tá, Sam? Vai dar para fazer um recorte de uma foto? Gente, não dá para cortar foto, tá? Só contornos. É uma máquina de contorno. Não dá para pegar e fazer vários detalhes aqui dentro, que vai ficar vazado, certo? Então, sempre verifique mais contornos, mais coisas, mais formatos que tem um preenchimento, que fica mais fácil. Vamos entrar aqui. Ó, vou abrir para vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é muito auto-explicativa, gente. Ela está falando, ó, para você manter o transporte à folha adesiva na posição inicial e manter as mãos longe. Ok, tá vendo? Aí ela vai abrir a tela inicial, que é esta tela aqui. Eu vou mostrar para vocês o que acompanha na máquina, que é bem legal. Depois a gente começa a mexer nela, a fazer os cortes, ó. Junto com a máquina, você vai receber três esteiras. Uma esteira cor-de-rosa, que é esta daqui, ó. Esteira cor-de-rosa de 30 por 30. Ó. Ela é um material plástico bem resistente e ela tem uma cola, ó. Essa cola aqui, gente, ela é uma cola de moderada fixação. Ou seja, é recomendada para papel, para você estar fazendo, escaneando, por exemplo, a imagem para estar gravando, de uma folha de sulfite, ou de um papel craft, ou de um convite, de um convite de casamento que você está fazendo, coisas assim, tá bom? Ela não é indicada, por exemplo, para tecido, porque ela não tem uma fixação muito boa. Então, você vai utilizar basicamente ela para papéis, tá? Para materiais que não precisam de uma fixação muito forte. E você vai receber duas folhas, duas esteiras desta daqui, a roxa, que é uma esteira de alta fixação, ó. Tá vendo? Ela tem uma fixação bem maior, que ela é recomendada para você estar trabalhando com materiais, por exemplo, o tecido. Tá vendo? Ela tem 30 por 30 e você pode estar adquirindo também com a medida de 30 por 60, que é uma esteira bem grande, bem legal para a gente que trabalha com tecido, é excelente. Vem duas dessa roxa, tá, gente? Você vai receber também, ó, gente, dois papéis autocolantes, que são esses daqui, ó. Esse aqui eu já utilizei, já tirei para colocar na minha outra folha. Guarda esse papel, porque depois você vai usar de molde para fazer, para reaplicar. Ah, Sam, mas esse adesivo, essa cola, ela estraga? Gente, estraga essa cola, ela solta e você tem que fazer reposição dela, tá? Mas isso é com o tempo, não é uma vez de uso que vai acabar. Para estar dando maior vida útil, além dessa cola que já vem, você vai tirar este adesivo aqui e vai colar aqui em cima. Aí, quando esse adesivo perder a cola, você tira e utiliza o da base, tá? Aí, você pode estar comprando depois só essas folhas aqui, ó, para estar fazendo a substituição, ó. Aí, aquele mostrando, ó, tá vendo? Você vai colar em cima da sua esteira e assim você vai ter uma colagem bem legal. Aí, você guarda, porque depois você vai usar de molde esse tamanho aqui. A máquina também acompanha, gente, ó, canetas. Primeiro, com o suporte para as canetas, que é, você abre e coloca a sua caneta ali dentro. Acompanha duas canetas, que são essas daqui, a roxa e a azul, que são para tecido, que elas saem com a lavagem, a marcação. E acompanha esse jogo de seis canetas permanentes. Tá vendo? São cores bem bonitas. Essas canetas permanentes, elas não saem com a lavagem. Então, é legal, porque você pode, às vezes, fazer uma tag, fazer um contorno, e aí você coloca o risco e faz com a caneta. Também acompanha, gente, essas duas lâminas incríveis, ó. Aqui é o suporte e dentro já tem a lâmina. Vou pegar aqui para vocês verem, vou tirar, ó. É um suporte, você tira, e aqui dentro tem uma lâmina. Ó. Tá vendo ali a lâmina? Essa azul turquesa é uma lâmina de corte padrão. Você pode estar cortando papel, você pode estar cortando tecidos finos. Ela tem uma escala, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu rosquear de novo, ó. Que vai de zero, deixa eu focar, ó. Até 12. O que que isso significa? Quanto mais você colocar perto do 12, ó, mais a pontinha vai sair. Quanto você foi desrosqueando, ó, menos a pontinha vai ficar aparente, tá? E ela vem com esse suportinho para fechar. E a lâmina roxa, que é uma lâmina de corte profundo, também de zero a 12. É uma lâmina bem, ó, tá vendo o espaço dela? É bem maior, ó. Ela sai bem mais. E é uma lâmina para cortes bem mais profundos. Que foi a lâmina que eu utilizei, por exemplo, para cortar o tecido montano, ó. Eu utilizei esta lâmina aqui. Com o tempo, também, essa lâmina, assim como o cortador circular, você precisa estar trocando. E você compra só a lâmina, não precisa comprar o suporte inteiro. Ela acompanha também, ó, gente. Duas folhas de termocolante, para você fazer a aplicação. Então, pet-a-plique, por exemplo. E acompanha os manuais da máquina, tudo. E tem esta folha aqui, ó, gente, que é o guia básico de uso. Ó, você não pode, assim, é para você mais ou menos se nortear, mas você não pode ir exclusivamente. Porque muitos materiais aqui, por exemplo, os tecidos que eu utilizo, ó, não tem a referência. Mas eu gosto para estar acompanhando mais ou menos a pressão. Porque você tem que ajustar duas coisas para fazer o corte, gente. A escala na lâmina, que é de 0 a 12, que eu falei para vocês. E a pressão, o ajuste de pressão. Então, ela tem mais ou menos um roteirinho. E eu vou fazendo testes até ficar um corte bem perfeitinho. Ficar um corte ideal. Eu vou fazer agora para vocês aqui o corte, para vocês estarem vendo. Esse estojo que eu vou estar criando hoje para vocês, gente, este daqui, ó, eu vou escrever de um lado, brother, e do outro lado eu vou colocar a minha logo, a minha fênix. Estou utilizando aqui um tecido sintético. Deixa eu só pegar ele para mostrar para vocês. Um tecido sintético jeans com fundo de poliéster, que é este daqui, ó. É um tecido sintético 07. Então, é um tecido fino, porém, ele é um tecido bem firme. Quando você trabalhar com tecidos sintéticos, o ideal é você colocar direito virado para a esteira. Porque, às vezes, pode ter aqui microfibra no avesso, pode ter manta, pode ter um monte de coisa que vai estar estragando a cola da sua esteira. Nesse caso aqui, o poliéster não estraga. Por isso, eu coloquei o direito virado para cima, porque também facilita a visualização de vocês, ó. Eu já recortei os dois espelhos do meu estojo, já marquei ele com uma fita crepe o meio, para mim localizar. E coloquei aqui, ó, uma tirinha, para mim fazer o teste. Porque eu preciso descobrir qual é a pressão, tudo direitinho, ó. Vem com essa película para estar protegendo, quando você guarda. E vamos começar agora o nosso teste. Vamos pegar aqui o manual, ó. Esse material, como eu disse para vocês, ele é 07. Tá, eu vou ver aqui, ó, mais ou menos a especificação dele, ó. Ó, 06. Flanela, por exemplo, aqui, ó. 06. Está falando para mim usar ajuste de lâmina 6,5, com uma pressão 4, e na lâmina azul turquesa. Então, eu vou pegar a lâmina azul, que é a lâmina de corte padrão. Tá vendo? Vou colocar, ó, gente, no 12. Por que que eu coloco no 12, gente? Para ter certeza que está bem, ó, que a lâmina inteira está para fora. E aí, eu vou voltar e vou colocar aqui no 1. Porque sempre erre para menos, sempre comece o seu teste com uma lâmina com um ajuste baixo. Por quê? Se você começa, por exemplo, num ajuste ali que estava 6,5. E se não for a flanela, ela for diferente. E óbvio que é diferente da composição, da espessura deste meu tecido. Eu posso furar, cortar essa minha esteira e estragar. Então, eu sempre começo pelo mínimo, pelo 1. Eu vou colocar aqui, bonitinho. Ó, coloquei e eu vou abaixar, travando aqui. Agora, vamos ali para o display. Deixa eu só mudar vocês. Pronto. Para vocês acompanharem. Também acompanha, gente, um suporte. Que você coloca aqui na parte de trás do display. Que é um suporte para a caneta. E para a espátula. A caneta touch. Da máquina. E a espátula. Então, você vai colocar o material. E aí, você vai passar a sua espátula. Aqui, ó, bonitinha. Para evitar de ficar com bolhas. Para ele ficar bem, bem fixado. Tá bom? Aí, você coloca aqui atrás para você não perder. Colocar a sua esteira aqui, ó. Rente a base. Tá vendo, ó. Rente aqui, ó. A carretilha. Vai apertar este primeiro botão. Que é para puxar a esteira. Ó. Ele puxou. Eu vou tirar aqui a caixa de trás, gente. Porque toda a esteira vai passar para a parte de trás. E eu vou escanear. Tá vendo aqui, ó. A imagem de escanear. Ó. Eu vou escanear. Tá vendo, ó. Escanear a folha adesiva. Da Play. Ele vai puxar. Ó. A folha. Toda essa folha está saindo lá atrás, tá, gente? Não entra na máquina. Ela passa da máquina. E aí, ele vai gerar uma imagem para mim ali, ó. Tá vendo a imagem? Ó. Eu coloquei o lado, então, direito para cima, para vocês terem esse contraste. Senão ia ficar tudo branco. Vou estar tirando aqui, ó. As fitas crepe que eu usei para marcar o meio. Porque na... Como já escaneou, já sei direitinho onde é o meio na hora de posicionar. Aqui. Então, tirei a fita. E agora eu vou fazer o teste da lâmina. Para ver. Como que eu faço esse teste, gente? Ó. Eu vou vir em padrão. Testar. Eu vou escolher um desses padrões. Por exemplo, o círculo. De 10 milímetros por 10 milímetros. Definir. Vocês conseguem ver o círculo aqui em cima? Ó. Eu vou arrastar ele. Coloquei ele dentro desse meu pedacinho que eu coloquei aqui para teste. Ó. Coloquei ele ali. E eu vou agora fazer o corte nele. Aqui, ó. Lembra que a gente viu que tem uma pressão. Um ajuste de pressão, ó. Que é de... Aqui. Deixa eu ver. Tá com muito zoom, ó. Que é o 4. Então, eu vou vir aqui, ó. Na ferramenta. E aí vai aparecer para mim o ajuste de pressão. Aqui, ó. Pressão de corte. 4. Então, eu vou iniciar pela pressão igual está ali no meu manual. No meu guia rápido. Ok. Ok. E eu vou pedir para recortar. Ele vai processar. Você dá play. Ó. Um minuto para o recorte. Ele fala para você, ó. Puxou. E aí ele fez o corte. Deixa eu afastar um pouquinho. E agora você vai vir, ó. Desenho concluído. Ok. Você vai vir e olhar se fez o corte ou se não fez. Ó, gente. Nem marcou o meu tecido. Então, eu vou vir aqui, tiro. E vou agora colocar na escala 2. Tá vendo? Volto ele lá. Fecho. E eu peço novo recorte, ó. Aqui. Recortar. Ele vai processar. E eu vou fazer um novo corte. E eu vou fazendo isso, gente, até verificar qual foi a escala certa. E toda vez que eu fizer qualquer corte, ó. Não foi ainda o corte. E toda vez que eu usar qualquer material, eu vou iniciar pelo corte. Então, eu vou vir aqui, 3. Então, sempre inicia pelo teste. Recorta. Agora, vamos. Uma pressão, 4. E uma escala, um ajuste de lâmina, 3. Ó, tirei. Ele já marcou aqui. Deixa eu dar um zoom aqui embaixo pra vocês tentarem ver. Tá vendo? Ele já começou a cortar, mas ele não cortou. Do outro lado não está cortado. Então, eu vou estabilizar de novo aqui o meu tecido, ó. Não precisa tirar tudo da base, tá? Se eu tirasse, eu teria que fazer um novo... Escanear de novo a esteira. E agora, eu vou tirar a lâmina. E colocar no ajuste, 4. Aqui. E vamos tentar novo corte. Ok. Recortar. E aí, eu peço pra ele recortar. Pronto. Vamos ver, ó. Ele já marcou. Ele continua marcando, ó. Mas ele não recortou ainda, ó. Recoloco. Passo bem a espátula pra prender. Venho aqui e vou colocar no 5. Ó. Volto a minha lâmina pra lá. E faço um novo teste. É um procedimento, gente, que ele tem que virar automático na hora de você fazer qualquer trabalho. Porque isso vai garantir que você não estrague a sua esteira. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele já cortou bastante do material. Ó. Mas ele ainda não varou o material. Ele não cortou até o outro lado. Mas aqui, ó. Tá vendo que ele marcou já bastante. Mas ainda não tá certo. O corte não tá correto ainda. Não tá com o ajuste ideal. Vou vir aqui, ó. E vou colocar no 6. Ok. Recortar. E vamos pro recorte. Você vai fazer isso até o recorte ficar perfeito. Vamos tentar agora. Ó. Agora já saiu. Ó. Vocês conseguem ver que saiu aqui, ó. Tá vendo? Recortou certinho. Vou tirar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Ficou um recorte perfeitinho. Então, agora, depois do teste feito, eu já descobri já qual é a pressão da minha lâmina. Como que funciona. Aí eu vou voltar aqui, ó. Vou vir aqui no formato. Ok. Padrão. Vou escolher o formato da minha letra, que eu tinha escolhido já, né. E vou colocar brother. Não lembro qual era. Eu acho que era este padrão que eu coloquei. Eu achei que ficou bem bonito. Foi naquela outra. Vou tentar esta daqui. Ok. Definir. Já está ali a palavra. Deixa eu ver qual é o tamanho que eu preciso aqui. Deixa eu só medir direitinho no meu espelho. Eu preciso de mais ou menos 15 centímetros, porque aí vai ficar bem posicionado. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu levar vocês lá pro painel, bem pertinho, pra vocês verem, né. Que eu tô mostrando de longe. Eu acho que vocês não estão enxergando. Ó. Se eu quiser aumentar, ó. A minha palavra tá aqui, tá vendo? Eu vou deixar ela ali porque vocês conseguem ver. Aqui eu consigo aumentar. Eu consigo excluir, mudar, mexer ela pra cima e pra baixo. Ou aumentar e diminuir, ó. Aqui ela tá com 15 centímetros ponto 1 por 3 centímetros de altura. Se eu quiser, eu aumento. Peraí que eu tenho que tirar ela ali do canto, senão ela não tem pra onde aumentar. Ó. Eu aumento. Ou eu diminuo. Eu vou deixar ela com 15.1 mesmo. Eu posso tá espelhando. Se eu tiver trabalhando com o direito virado pra baixo, por exemplo. Eu posso tá rotacionando a imagem. Eu posso tá colocando vertical e horizontal. Tudo aqui no painel. Fazendo toda a edição, então, no próprio painel da máquina. Aqui agora eu vou colocar na posição que eu quero. Já coloquei ali na marquinha, tá vendo? E eu posso agora adicionar, por exemplo, outra imagem. Aqui já está escrito Brother. Adicionar. Eu vou pegar a minha Fênix. Que já está salva, já na memória da escancante. Eu poderia estar usando o pendrive ou então uma conexão com o computador. Já está salva aqui, ó. Aqui já está a minha Fênix. E eu vou posicionar essa minha Fênix aqui no lugar dela. Pera só um pouquinho. Ok. Vou pegar ela, mover. Se eu quiser também, eu posso vir aqui na configuração, ó. Aumentar ou diminuir a minha Fênix. Vou posicionar ela bonitinha aqui. Ok. Depois de fazer tudo isso, eu vou tá fazendo o corte. Que aí eu vou só programar a máquina pra fazer. Então, agora, ó. Vamos colocar aqui OK. E vamos, ó. Tá vendo ali o que vai cortar? Vai cortar a Brother e vai cortar a minha Fênix. Aí eu coloco recortar. Ele vai falar pra mim que já tá pronto, ó. E vai falar pra mim dar play quando eu tiver vontade. Aqui é pra cortar. Aqui é o tempo, ó. Dois minutos. E aqui eu posso fazer o ajuste da pressão. Então, algumas configurações que a máquina me proporciona. Agora eu vou afastar aqui, ó. Ele vai puxar e vai cortar. Eu tenho o tempo determinado aqui na tela. Tudo bem prático, bem fácil. Pra você não falar assim. Ah, eu quero costurar enquanto eu faço o recorte. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que é bem legal. Ele vai ali terminar o corte. Enquanto ele faz o corte, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu utilizei, gente, um papel. Pra fazer o fundo do recorte. Vocês estão vendo aqui o fundo, ó. É um papel. Que foi este papel aqui, ó. É um papel emplastificado. Ou seja, ele não molha. E ele é excelente pra estar estruturando. Então, eu não usei nenhum estruturador nessa necessaire. Nesse estojo. Esses papéis, ó, gente, são papéis da VSP. Ó, tem de textura, como esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Pra fazer convite, etiqueta, tag, tudo isso. E tem este dourado. Tem com glitter. Tem metalizado. Tem muitos. Eu vou estar utilizando este dourado aqui, ó. Pra fazer. E vocês vão ver como vai ficar lindo. Eu faço a colagem do material com cola permanente em cima dele. E aí fica perfeitinho. Fica incrível. Vamos tirar agora? Pra gente ver como ficou. Vou pegar aqui a minha espátula. E vou soltar. Ó, sempre você vai soltando aos poucos. Pra ter certeza que o recorte ficou perfeito. Caso não tenha ficado um recorte perfeito, mesmo você fazendo o teste. Ah, Sam, eu errei. Eu coloquei pouco corte. Na hora que eu fui fazer o corte, um corte mais delicado. Ele não cortou. Você só volta e aumenta um pouco mais, ó. Eu vou pegar aqui o fundo, ó. Aí ele ficou com o recorte. A parte do B, do O, do E. Eu vou retirar aqui da minha esteira. Ó. Tá vendo aqui? Esses vazados. E aí eu vou estar colando aqui, fazendo preenchimento. Pra ficar bem perfeito. Agora eu vou tirar a fênix. A fênix, gente, tem recortes bem finos. Então tem que tomar muito cuidado. Foi uma imagem, assim, que eu tive até bastante medo na hora de cortar. Eu falei assim, ah, eu acho que é muito fininho pra tá fazendo recorte. Já falou assim, Sam, pode cortar que vai dar certo. Se tiver com todos os contornos fechadinhos, ela vai cortar super bem. E, gente, cortou perfeitamente, ó. Olha a minha fênix. Que coisa mais linda, gente. Tá vendo? E você pode trabalhar, gente, com esta parte. E eu posso retirar também esta parte aqui e fazer uma nova aplicação. Se eu estivesse utilizando aqui um padrão PES, por exemplo, que é o padrão da bordadeira, eu poderia estar fazendo com aplique. Ou seja, levando pra bordadeira agora e bordando o contorno. Que ia ficar bem legal. Mas olha como ficou, gente, bem perfeito. Olha as pontinhas, que perfeitas. Ó. Tá vendo que recortes incríveis. Então é isso, gente. Eu tô encantada pela máquina. É uma máquina incrível. É uma máquina de corte. Tá com desconto. E aí vocês conseguem estar adquirindo, tá tirando todas as dúvidas. É uma máquina que vai agregar muito pro seu ateliê. Que vai te ajudar a fazer bastante personalização. Você pode trabalhar desde as papelarias até os tecidos. Eu quis fazer esse estojo pra vocês. Pra mostrar que pode utilizar, sim, o tecido sintético. Que você sabendo fazer o ajuste, fazendo o teste direitinho, me dá super certo. Agora eu vou pegar uma cola spray aqui, permanente. Forrar ali a minha base. Passar essa cola permanente. E aí eu vou vir e colar aqui, ó. Aí eu vou aplicar ao vivo. E dar sequência no meu estojo. E aí eu vou fazer o vídeo agora gravado pra vocês. Ensinando como faz essa parte depois do corte. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu tô super à disposição de vocês. É só chamar que eu tô sempre no Facebook, tá bom? Então, essa foi aqui o tutorial da ScanCut 2. Tá? Pelo menos o pouquinho que eu sei sobre ela. Vocês acham vários vídeos na internet. Bem direcionados, bem específicos. Referente a vários materiais. Mas assim, o que eu falo pra vocês, gente. É uma máquina incrível. E que você vai fazer, assim, com toda a coisa. Do papel ao tecido sintético, ao feltro, ao imã, ao acetato. É muito, muito legal. Então, adquira a sua ScanCut 2. Faça o teste. Recorte muito. Crie muito. Porque é muito bom ter ferramentas que agregam ao nosso trabalho. Que facilitem o nosso trabalho. É isso. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.